Pessoas físicas e jurídicas que possuem dívidas com a Receita Federal no valor de até 50 milhões podem aderir ao programa Litígio Zero, que foi aberto no dia 1º de abril e tem prazo final até 31 de julho. Dentro do programa Litígio Zero é possível conseguir descontos de até 100% em juros, multas e encargos legais de dívidas consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Importante lembrar que entre essas dívidas estão aí as contribuições sociais de empresas, contribuições previdenciárias, simples nacional, entre outros. Aquele que tem algum tipo de débito em discussão junto à Receita Federal, seja na delegacia de julgamento, seja no CARF, que essas empresas ou essas pessoas físicas, que elas olhem com detalhes ali porque o edital especifica bastante cada situação individual de cada contribuinte. Então, o que nos está sendo oferecido? Redução de juros, de multa no valor de até 100%, a possibilidade também de parcelamento da dívida, a entrada, o tipo de entrada, a entrada ela varia, ela começa em 30% do valor do débito, mas ela pode ser até de 5% se for um débito de pequeno valor, por exemplo, até 60 salários mínimos. Então, cada contribuinte vai ter uma situação específica detalhada dentro desse edital. O contribuinte precisa acessar a plataforma digital do ECAC para aderir. Segundo a Receita, o novo sistema de renegociação tem diferentes modalidades para a situação de pendência. O programa Litígio Zero no Piauí, esse ano, tem a expectativa de arrecadar em torno de 53 milhões através das negociações firmadas. Como que é feito esse acesso? Como que o contribuinte se habilita a iniciar essa proposta para a Receita Federal? Ele vai no ECAC, então ele preenche um formulário, onde ele vai informar ali o tipo de dívida que ele tem, a forma como ele deseja pagar, e esse pedido do contribuinte, ele será, de acordo com as regras do edital, será analisado pela nossa equipe, sendo aprovado o contribuinte, ele já está inscrito no programa de redução de litígio. Legenda Adriana Zanotto